Muito se fala sobre o atraso tático do futebol brasileiro e sobre a desatualização dos nossos técnicos. No entanto, tivemos times muito interessantes e vencedores jogando nos gramados nacionais na última década. E o Pautas e Táticas de hoje vem lembrar como jogavam as 7 melhores equipes do ponto de vista tático dentro deste recorte no nosso país. Começando com o Santos de 2010, os meninos da vila liderados por Dorival Júnior na beira do campo e capitaneados por Robinho dentro das quatro linhas. Aquele time que encantou no primeiro semestre de 2010 com suas goleadas e futebol ofensivo e que, entre outras grandes revelações do futebol brasileiro, tinha no seu elenco Paulo Henrique Ganso e Neymar. O Santos jogava em um 4-2-3-1 bastante veloz e técnico, ainda que jogadores como o próprio Ganso, o lateral-direito Pará e o centro-avante André não tenham correspondido às expectativas depositadas neles naquela época. O Santos se sagrou campeão da Copa do Brasil naquele ano e conquistou o primeiro de três campeonatos paulistas consecutivos. Em 2011, comandado por Muricy Ramalho, foi reformulado em um 4-3-1-2, já sem Robinho e com Elano, Danilo na lateral-direita e Zé Eduardo à frente. Adriano era o grande protetor da defesa e responsável pela solidez no meio-campo. O clube conquistou a Libertadores da América em um time que dava ainda mais liberdade para Neymar, craque e artilheiro daquele torneio. O Peixe ainda foi reforçado com Borges para a sequência do ano. O centro-avante marcou 23 gols e foi artilheiro do Brasileirão. No Mundial, sem Adriano lesionado e Elano, que se tornou reserva, Henrique jogou ao lado de Arouca e à frente de três zagueiros, já que Bruno Rodrigo entrou no time em uma tentativa frustrada de tentar parar o Barcelona de Messi e companhia, na final que terminou 4-0 para o time catalão. Outro grande time na linha do tempo da década foi o Corinthians de Tite, entre 2011 e 2012. Depois de ser o primeiro brasileiro eliminado da Libertadores, antes de chegar à fase de grupos em toda a história, o treinador foi bancado e montou o time que foi campeão brasileiro no mesmo ano. Seu 4-2-3-1 prezava pela solidez defensiva, mas com muita velocidade e organização no ataque. Ralf era o cão de guarda do meio campo e que, somado à disciplina tática de Jorge Henrique na defesa, dava liberdade a Paulinho para se infiltrar como homem surpresa no ataque. O time iniciou a campanha do título com Liedson sendo seu comandante de ataque, mas o Willian acabou ganhando a vaga ao longo da campanha do título brasileiro, ao lado do meia Danilo e do ponta Emerson Sheik, que foram ainda mais importantes no ano seguinte. Na campanha do título da Libertadores, o meia Alex entrou na vaga de Willian e Danilo passou a fazer uma espécie de falso 9 quando o time atacava, que abria muitos espaços para os homens de lado e confundia as defesas, que ficavam sem ter um 9 de referência para marcar. Era comum ver as trocas de posição do camisa 20 com Alex e até o alinhamento dos dois na intermediária, o que obrigava as águias adversárias a marcarem mais em cima e deixarem espaços nas suas costas. Para defender, duas linhas de quatro com dois volantes entre elas, maior ocupação de espaço no próprio campo e maior complexidade na movimentação do contra-ataque. No fim do ano, Paulo Guerreiro seria mais um jogador a ingressar no 11 titular. Desta vez, um centroavante de ofício, que entrou para a história marcando os gols que deram ao Corinthians o título de único sul-americano a ser campeão mundial nesta década. Em seguida, vamos citar mais uma equipe campeã da América, o Atlético Mineiro de Kuka, que começou a ser desenhado em 2012 durante o Campeonato Brasileiro daquele ano. O time chegou a ser tratado como uma equipe de jogadores renegados, já que reunia nomes como o volante Richarlison, que foi adaptado à lateral esquerda, o centroavante Jô, que depois de fracassar em seus últimos clubes na Europa, não teve um bom regresso ao Brasil jogando pelo Inter, e Ronaldinho Gaúcho, que teve uma passagem discreta pelo Flamengo no ano anterior. Aquele time tinha uma grande organização ofensiva e um meio campo que protegia seu principal craque, com a presença de dois homens de contenção, Pierre e Leandro Donizete. O que tornava muito importante os lançamentos longos dos dois zagueiros, explorando a velocidade pelos lados com os jovens Bernard e Neto Berola. E mesmo o vice-campeonato para o Fluminense não teve sabor de frustração para um clube que sofria há anos com campanhas ruins ou no máximo medianas no Campeonato Nacional. No ano seguinte, o auge técnico da equipe veio com o ganho de posição de Júnior César em relação a Richarlison na lateral esquerda, e os reforços de Josué no meio campo e Diego Tardelli no ataque. Outra hora centroavante, mas que passou a entrar na área em diagonal vindo da direita. A equipe conquistou a Libertadores com dois momentos. A fase de grupos e as oitavas de final foi de espetáculo com exibições de gala, especialmente nos jogos contra o São Paulo. E a partir das quartas de final, muita emoção nas classificações em disputas de pênaltis, que consagraram o Vitor como o ídolo da massa atleticana. Mas 2013 também foi um grande ano para o lado azul de Minas. O Cruzeiro se sagrou bicampeão brasileiro consecutivo sob o comando de Marcelo Oliveira, em uma equipe que pouco mudou entre 2013 e 2014. O time tinha como grandes destaques o melhor zagueiro do Brasil à época, Dedé, o volante Lucas Silva, que chegou a ser negociado com o Real Madrid ao fim da primeira temporada, a ponta esquerda, que teve o revezamento de William e Dagoberto, e principalmente Everton Ribeiro, que foi escolhido por duas vezes o grande craque do campeonato pela CBF, vindo da direita para dentro. No fim da segunda conquista, o brilho individual também foi dividido com o Ricardo Goulart, que jogou por trás de Borges em 2013 e Marcelo Moreno em 2014. O 4-2-3-1 de Marcelo Oliveira tinha como características principais a velocidade e a verticalidade. A intensidade que o time tinha para chegar ao gol com arrancadas e finalizações precisas era impressionante. Em 2015, após um ano sabático, Tite retornou ao Corinthians para implementar no timão as filosofias táticas que aprendeu e observou nos grandes clubes e seleções europeias. A solidez defensiva habitual, e que se tornou desde a era Mano Menezes, quase que o estilo próprio do clube seguiu firme. Mas agora, o repertório ofensivo havia sido consideravelmente ampliado. Para começar, a plataforma tática de jogo havia mudado para um 4-1-4-1 que variava para uma espécie de 3-4-3 com um losango no meio campo. Wendel se fixava mais na defesa e permitia que Fagner apoiasse o ataque com mais liberdade. Jadson emulava os movimentos de Ozil na seleção alemã, como o meia-canhoto que deixava a ponta direita para se juntar ao trio de meio-campistas. Elias e Renato Augusto eram dois box-to-box, que ocupavam bem sua posição na defesa e infiltravam a área adversária com a mesma eficiência. Em Malcom, era um ponta mais agudo, que atacava em diagonal. O time dominou o campeonato brasileiro daquele ano com seu jogo coletivo muito superior aos adversários. Voltando a um time que foi campeão da América na década, chegamos a 2017 para falar do Grêmio de Renato Gaúcho. O copeiro tricolor, que já havia conquistado a Copa do Brasil no ano anterior, chegou a seu auge técnico e tático na campanha de conquista da Libertadores, o que encerrou a opinião de parte da crítica, que não acreditava na nova fase pós-reciclagem do treinador. Aquele time tinha dois volantes técnicos e dois laterais muito ofensivos. Ramiro se juntava ao trio de meio-campistas no Losango saindo da direita, e Fernandinho imprimia velocidade pela esquerda chegando ao ataque. E por fim, chegamos ao Flamengo de 2019, o time de Jorge Jesus, que foi campeão brasileiro e da Libertadores na mesma temporada. A equipe jogava em um 4-1-3-2, que tinha movimentação alternada de seus laterais e pontas. William Arão liderava a saída de bola, e Gerson encostava do lado da jogada, tendo a companhia do lateral do lado oposto apoiando por dentro. Ao mesmo tempo, o outro lateral ataca aberto, e o winger do seu lado do campo apoia por dentro. A dupla de ataque encosta, e o winger do lado oposto ataca na diagonal. Como pudemos ver, houve uma grande difusão e predileção do 4-2-3-1 no Brasil durante a última década. No entanto, duas equipes se distinguiram por usar outras plataformas de jogo, justamente as duas que tiveram maior domínio sobre os adversários. O Corinthians de 2015, trabalho coletivo que levou Tite à seleção brasileira, e o Flamengo de 2019, cujo mérito tático de Jesus foi encaixar várias estrelas em um 11-titular equilibrado mesmo sem um volante marcador ou um centroavante de referência. É isto, galera! Esta foi a análise das principais equipes brasileiras na última década. Times que provaram que grandes equipes não se fazem apenas com jogadores de qualidade, mas que um bom repertório tático potencializa as valências individuais de qualquer jogador. Muito obrigado a você que nos acompanhou, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho